Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal a gente vai fazer um negocinho diferente vamos tá mexendo com eletrônica vamos fazer um contador aqui com 4511 contador clássico aí né sete segmentos vou criar um projeto aqui no tempo para o Deus a gente vai pegar o componente aqui 4511 é esse aí eu envolo a cor dele é assim belezinha fiz um teste aqui só para gente conhecer né o que eu sei ele já tá configuradinho aqui no Deus com suas entradas e saídas ele vai enviar sinais para acender um display de sete segmentos e vai receber valores binários né deixa eu pegar aqui um display para a gente fazer um teste a gente tem 4511 que controla LEDs catodo comum 4511 B controla os displays anudos comum uma dica aqui o catodo vem com o terminal de multiplexação para baixo o negativo né e o anudo para cima dessa forma fica mais fácil de reconhecer né você não confundir aí belezinha vamos colocar ele aqui aqui ele também já tá na sequência certinho para ligar no CI a gente vai ligar o terra vamos ligar os terminais só ligar aqui do jeito que tá e para gente fazer um teste eu vou pegar um logic state ele vai ser 1 ou 0 né ou ligado ou desligado vamos colocar eles aqui no ABCD a gente gerar os nossos códigos binários belezinha só ligar aqui na sequência jóia jóia vamos configurar aqui com o positivo os dois primeiros pinos o LT e o BI jóia jóia e por último aqui o nosso struggle a gente vai ligar ele no negativo no terra tá deixa eu colocar junto com o display tá prontinho aí o nosso esquema esquema aqui é manual né então a gente liga já tá ali no zero segmento do meio desligado aqui a gente vem clica no primeiro vai ser o número 1 clica ali no segundo vai ser o número 2 os dois primeiros o número 3 é um código binário né bom vou testar todos aqui né sem o número 4 101 o 5 110 o 6 111 o 7 por último aqui a gente tem o 8 e para finalizar ali o 9 né não tem mais não tem o ABCDEF porque esse aqui é um display numérico comum acho que nem tinha na época esse aqui é bem antigo belezinha temos aí os números de 0 a 9 configurando o nosso CI 4511 beleza vamos fazer um contador clássico aqui vamos pegar um outro CI para isso CD também né 4510 tá aqui o desenho dele vamos remover aqui os nossos logic states não vai precisar arrumar aqui e vamos colocar o CI ele também já tá preparadinho ali para encaixar o 4511 né que o pessoal do Proteus já deixou facilitado só ligar direto lá no B no C no D aqui aqui pode ser aqui que sair o CAR urban standard qualche modem- bitte então vai continuar no Dansamente o багi e o我們的 Maggie They were a tua é dar uma seconds ref nya também aqui se eu colocar no terra ele vai contar regressivamente que é o down né contagem Down e eu dico aqui no negativo tem que fazer nada da minha receita né qual quant..." pegar um botãozinho pra gente poder fazer a contagem aqui no clock, vai ser uma contagem manual, ok, esses pinos são para outras funções, eu vou deixar todos eles no terra, o A1, A2, A3, belezinha, e pra gente poder enviar pulsos de clock, a gente vai precisar de um resistor de pull up, ele precisa ver o positivo, ver o negativo, pra poder ele trocar de estado, né, então eu vou colocar aqui um resistorzinho de 10K, deixa eu girar ele aqui, resistorzinho comum, belezinha, vou colocar ele ali no positivo, e tá pronto aí, vamos fazer um teste, bacaninha, e eu vou ligar aqui no negativo, ele vai contar de trás pra frente, e vamos fazer um teste, já é jóia, tá contando aí, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bacaninha. Bem simples, né? Joinha, agora a gente vai fazer a contagem normal, só ligar aqui o up e down no positivo, ele vai inverter, beleza? Vamos testar pra ver. Joia, joia, contagem normal aí. Bom, essa é a contagem manual, se eu quiser contar automático, eu vou utilizar aqui um clock pra gente fazer um exemplo, se o pessoal quiser aí, no próximo vídeo, a gente faz um clock com transistores ou com CI, a gente continua aí pro pessoal ver, né? Aqui é só um exemplo. Bom, vou pegar o clock aqui, que já vem no Proteus, e vai estar gerando 11 zeros, como a gente já viu, e fazendo a contagem. Vamos testar aqui pra gente ver. Joia, joia. Tá contando automaticamente aí. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, vou colocar em 10 hertz, acho que vai ficar muito rápido. É, tá muito rápido. Vou colocar a metade aqui, colocar 5. Joia, joia. Bacaninha, simples, simples, um contador aí com dois CIzinhos. Nenhum segredo, né? Se for fazer, tem que lembrar de pôr o positivo e o negativo. E agora eu vou fazer a contagem regressiva, utilizando o clock, né? Contagem automática. Bacana. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido aí. Até a próxima aí, galera. Vamos estar mostrando mais funcionamentos desses CIzinhos aí digitais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma